Fala galera, sejam bem-vindos a mais esse vídeo. Olha aqui o que temos aqui, uma aranha pernuda que acabou de capturar aqui sua presa e tá aqui enrolando essa mosca na seda, aqui na sua teia. Ela tá ali enrolando, ela fica produzindo a teia ali com a fiandeira e vai enrolando com as pernas aí, criando uma espécie de casulo que vai armazenar aí a sua presa dentro e ela vai continuar injetando peçonha essa peçonha mata, essa presa mata a mosca e também vai fazer a digestão a digestão desse animal vai ocorrer aqui dentro desse casulo e depois ela vai sugar esse caldinho aí, né? Fazer aí o seu lanche, então olha só que legal pessoal é legal pra gente, não pra essa mosca olha lá, ela foi lá, deu mais uma picada ali, injetando a peçonha com as suas quelíceras olha só que legal pessoal ela tá ali, dando aí o seu tiro de misericórdia nessa mosca injetando a peçonha mais toxinas pra acabar de finalizar essa mosca e também fazer a digestão olha só pessoal isso é a natureza, né? isso é a natureza, a presa e o predador aí o predador é a nossa querida aranha pernuda ela tem esse nome justamente por causa dessas pernas dela que são muito compridas e ela tá ali injetando a sua peçonha neste outro inseto ali olha só pessoal, bem de pertinho que imagem top, que imagem top isso é a natureza, né? olha só, ela continua ali injetando peçonha pro inseto morrer, né? sossegar e aí fazer a digestão então essa é a aranha pernuda olha lá, o inseto ainda tá se movimentando tá tentando se movimentar ali mexeu a patinha mas não tem chance mais não não tem mais chance pessoal bom pessoal, vamos ficando por aqui espero que vocês tenham gostado desse vídeo deixe seu like, deixe seu comentário compartilha com seus amigos nas redes sociais e se você não é inscrito, se inscreva um forte abraço e até o próximo vídeo aqui no canal Biologia Legal Bisleca aqui no canal vai fazer próximas aí Tchau E aí e aí